Ok, nós acabamos de chegar aqui na TV Amapá para a nossa primeira entrevista na Globo. É, olha aí. É bom que não é na TV, mas a TV já estreou, né? É, na Globo. Então aqui atrás, ó, na TV Amapá, estão esperando o Jaime também para estar junto com a gente. Bora lá. Boa tarde, bom dia, Jaime. Bom dia. Bom dia. Licença. É o barco. Bem, como vai? Oi, oi, né? Que bom. Você vai da banda aí. Você vai do G1, G1 e G1 também, né? É, para o G1, G1, G1. Olá, boa tarde. É o bom dia também, hein? Falei boa tarde. Oi, tudo bem? Bom dia. Augusto, é, eu cantor. São dois violões iguais. Dois violões iguais. O outro está chegando. Isso. O outro está na... É letra. É letra. Os dois são? Os dois são. Os dois. Tem muito, né? Mas eu não estou escrevendo da gente, né? São dois, dois, quatro, quatro, quatro. Aqui é aquele dois. A redação, o Obispo, o Diogo e 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 o Diogo. Certo. E eles vão ensantando. Esqueci correr. Vocês queriam sempre conhecer, olha. E eles vão ensantando. E eles vão ensantando a poltrona. Testando a poltrona. Valdo, aqui, olha. É isso mesmo, Aninho? Não, eu não dei de ver isso mesmo. Vocês já ficaram nervosos assim? Vocês não tem noção. Olha o Jaime chegando aí. Dessa vez só o Jaime. Da última vez na rádio. O que era? Na TV, não, na TV. Não dá rádio, é isso mesmo. É. O cara só vai cutucando o Júnior no contraste. É, eu quero tirar foto com todo mundo, Júnior. Você gostou do trabalho? Já fui um homem, é. Esse aqui é a lateral. Obrigado. Qualquer coisa, só falar depois, vamos pagar já. Valeu, obrigado. Vamos pagar já. E se Júnior, ele tem essa mochila? Não, já roubaram aqui. Ah, já? Conhece a história. Esse aqui é um amigo, tá vendo? Mas eu... Pra ele, carga é a melhor câmera que ele já teve. Vou deixar bem ali. Aí você pode ver o dele aí, é bacana. Ah! Bli, blu, blu, blá, blá, blá. Vai rolar o vídeo? É, eles preparam pro Júnior na rede. Porque no Júnior na rede a gente chama e aí vai rolar o clipe de vocês. No Javi ou no Raios. Não, não sei. O Javi ou no Raios é uma chamada, assim, da galera. Olha, daqui a pouco, você vai conferir aí. Sempre faz a opçãozinho lá no Javi, o chama da galera. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Vocês ouviram, vocês ouviram, vocês ouviram. Olha aí. Mostra, galera, assistindo lá. A gente tá aqui no Javi 1, aguardando o momento da nossa entrevista. Tá nervoso, hein? Não, tô nervoso com o nariz, cara. Tá descontinho. Ele sabe. Tudo já. Bacana, vocês passaram a ver a gente aqui nos corredores do Projac. Olha, postão. Vamos comer. Vem, caber aqui. Vamos aí, velho. Obrigado a todo mundo que torce pela gente. Isso daqui já é mais um passo à frente da banda, que a gente sempre sonou em ingressar. Isso só faz parte da trilha e a gente já se sente realizado por estar fazendo isso. É verdade. Sucesso não é o lugar que tu chega, é o caminho. Exatamente. Não é a chegada. É o caminho. É o percurso. Tá? Fica essa dica pra galera aí. Tchau. Tchau, estamos ao vivo aqui pelo G1 Amapá. Seja bem-vindo a mais um G1 na Rede. Hoje o nosso programa especial de sexta-feira, claro, com música. Tá recebendo a banda VM Rock. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Então, antes da gente entrar no nosso bate-papo, queria começar apresentando quem tá aqui do meu lado. É o Augusto Máximo, um dos fundadores da banda e vocalista. Do lado dele tá o Jaime Lopes, que faz parte ali da guitarra. Isso. Certo? E hoje tá no violão. E também ali o Sergio Amar Jr., que também é fundador da banda. E a gente vai falar melhor sobre esse trabalho, como vocês já puderam ouvir. Eles já começaram com uma música autoral. Na verdade, todas as músicas que eles vão tocar aqui pra gente é autoral, né? Todas as nossas músicas. E fala sobre... E são letras muito profundas. Não botamos fé. Encontramos o Ellison na saída. E aí, olha aqui. E aí? E aí, segui falando de cima, falando de cima. Gastou, gastou? Uh! Show, mano. Gostou, né, mano? Parece que foi combinado, né, mano? Faz logo o Ellison procurou alguém parecido com ele, mano. Era ou o Ellison. Mas não, vamos lá, cara. Jesus. Bota agora de novo, Jesus. Ai, caramba! Tá gravado? Mostra aí. Augusto e no Augusto. Desculpa. Derrubei o que tu falou. Não. Onde? Ainda bem que tu falou, Luciano. Ninguém vai fazer no mundo. Não é pra isso. É, vai. Vamos ter que ser very hard, please. Very hard. Tchau. Tchau.